Hoje trazemos para você mais um patrocínio icônico do Juventus. Vejam depois a vieta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Juventus, trazendo aqui no Manto Juventino patrocínios icônicos do Juventus. E hoje um que marcou época, um período também muito rico do Juventus em grandes times, em grandes esquadrões, a Trofa, que ela marcou o finalzinho ali da época da Adidas no Juventus. E é uma marca de panelas e artefatos de alumínio, com marcas como a Trofa, como a Full War. E você vai encontrar sempre, na mesma sua cozinha, vai ter uma panela com esse logotipo aqui, da Trofa, né? Uma empresa que fica na Moca e que realizou também esse patrocínio aqui no Juventus. Então, essa camisa que está aqui do nosso lado, a camisa da Adidas, de 89. E a gente repara também, que é interessante, que esse logotipo foi estampado posteriormente. A camisa não veio da fábrica da Adidas com o patrocínio colocado. Tanto é que, acontece aqui atrás, um pequeno erro na estamparia. Eles acabaram passando um pouquinho aqui, colocando o logotipo da Trofa em cima do número da Adidas. Um pouquinho é coisa aqui. Mas a gente que é meio chato de ser perfeccionista, a gente percebe, né? Número 14, o jogador de bagunça de reservas. A camisa acho que não foi muito usada, então ela está bem conservada aqui. De 7 para 14, aliás, de 14 para 7, números múltiplos de 7, da tabuada. A gente já fez um vídeo naquele quadro Adidas na Cundigual, você pode ver, que ficou bem legal. E que a gente mostra justamente essa diferença entre o número 7. O número 7, anteriormente, ele não tinha essa quedinha aqui, esse rabinho, mas ele passou a ter em 89. Então, isso ajuda a gente a identificar a época da camisa. Além, é claro, do patrocínio, né? Esse patrocínio aqui é um patrocínio de 89. Outra coisa também que difere, essa parte de outras camisas da Adidas, é que o símbolo da Adidas desceu um pouquinho. Se você pegar as varas que a gente tem de outras camisas da Adidas, o símbolo estava aqui mais para cima, que deu uma pedinha. E aqui é uma camisa branca, uma raridade, né? Uma camisa da trofa branca, que sobreviveu bem ao tempo aí. Aqui também, acho que serve para a gente perceber bem, que o patrocínio foi estampado depois. Ele vem com uma cor diferente, né? Enquanto esse tipo dos eventos, os símbolos da Adidas são no grenar vivo aqui, a gente tem aqui uma cor um pouco mais escura, um pouco mais opaca, que é meio puxada até para o marrom, assim. Uma cor um pouco mais escura, um pouco mais fechada, né? A gola da camisa branca, nessa época, ela era grenar, como você vê aqui. E nas costas a gente tem o número 16, é o número também do jogador de bancos de reservas. Aqui também é nítida a diferença de tom entre o nome do patrocínio com o número, né? Não sei se a câmera vai pegar bem isso aqui ao vivo, mas também, nitidamente. Aproveitando também para mostrar, para lembrar, que a trofa patrocinou também, investiu muito e apoiou o futebol feminino do Juventus, né? Então, nos anos 80 mesmo, as camisas do feminino do Juventus, que aliás, o Juventus acabou de ter reconhecido um título paulista em 1937, né? Falta a federação encontrar os documentos dos títulos anteriores, que o Juventus ganhou mais de umas três, quatro vezes o futebol paulista, né? Mas está aí também a camisa do feminino, que foi fabricada pelo Premier, e depois ela patrocinou até o Corinthians, né? Depois que o Juventus acabou com o feminino, as jogadoras foram pro Corinthians, e o patrocínio não foi junto, ó. E nos anos 2000, a trofa ainda voltou a apoiar o futebol feminino do Juventus. Então, aqui as três camisas juntas, mais uma vez, a branca aqui no meio, fabricadas pela Adidas com o patrocínio da trofa, essa empresa, essa indústria da Boca, muito tradicional, de artefatos de alumínio, de panelas. E isso tudo deu fome, está quase na hora do almoço, então nós vamos dar uma paradinha aqui e cozinhar alguma coisa. E você, não fique cozinhando não, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal se você não é inscrito, se você não conhecia o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo com mais camisas. Tudo bem sempre pra vocês aqui, até mais!